Meus caros irmãos, em Jesus e na Virgem, sua mãe, muitas vezes nós temos a sensação de que bênçãos nos foram tiradas pelas situações da vida. É natural que nós tenhamos esta impressão quando acontece sofrimentos em nossa família, em nossa vida pessoal. Passa-se uma impressão de que nos foi tirado algo como a proteção, o livramento, a paz, mas existe algo também que nós precisamos entender e que nós podemos chamar de devolução de bênçãos. O que seja devolução de bênçãos? Depois de um período de sofrimento, de acanhamento, depois de uma grande perca, o Senhor vem nos indenizar espiritualmente. Seja nos consolando, seja nos fortalecendo, seja nos dando a visão do que aconteceu com uma interpretação que até então não tínhamos. É de praxe que nós soframos nesse mundo, é do nosso conhecimento que o sofrimento acompanha a nossa vida material e espiritual. Mas também é do nosso conhecimento que nós somos assistidos pela providência divina em toda e qualquer ocasião. Muitas vezes nós pensamos que a divina providência é somente para coisas materiais, como comida, bens, sustento. Não. A providência divina é ampla na sua ação, na sua extensão, ela favorece a paz. Ela favorece o crescimento espiritual. Ela nos ajuda a entender o porquê estamos nesse mundo. Ela nos dá uma visão da ação de Deus em nossa causa, em nosso favor. Ela nos surpreende nas nossas desesperanças, porque o contrário da esperança é a desesperanças. Então, quando nós passamos por esta devolução de bênçãos, nós devemos reconhecer o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos capacita para o sofrimento, o quanto Deus nos dá a coragem para sermos no mundo sinais de sua presença. Se olharmos bem, nós temos mais bênçãos que sofrimentos. Se formos honestos e sinceros com o Pai, nós gozamos mais de sua divina benevolência do que da sua mão que nos prova. Se nós formos sinceros para com a providência de Deus, o Senhor nos dá muito mais do que nos tira. Mas nós somos pessoas que muitas vezes esquecemos muito rápido uma graça recebida, uma bênção que aconteceu. Nós já ficamos ansiosos por aquilo que agora não temos, por aquilo que agora não possuímos, não somos. E aí nós esquecemos todo o cabedal de graças, o oceano de misericórdia, a ação da divina providência em nossa vida, ontem, hoje, há meia hora atrás. É verdade que nós passamos por situações que nos sentimos roubados, atingidos pelo inimigo, mas existe a devolução de bênçãos. Existe essa presença de Deus que vem em auxílio dos nossos medos, em auxílio dos nossos conflitos, em auxílio das nossas perdas, das nossas necessidades. O que seria de nós? Se toda a nossa vida fosse apenas calvário, não suportaríamos. O que seria de nós se a nossa vida fosse apenas sofrimentos? Não suportaríamos. Então, o Pai vem e equilibra. O Pai vem e devolve graças e mostra o seu rosto paterno, materno, e mostra o seu amor que interfere na aprovação e nos conduz de volta ao porto seguro de sua bênção. Então, hoje eu quero falar para você, para mim, para nós, que às vezes nos assistimos desassistidos por Deus, abandonados por sua graça, esquecidos de sua providência. É necessário que assim se faça, porque Jesus disse, orai e vigiai. Porque Jesus nos ensinou no evangelho, cruzes tereis nesse mundo, tribulações tereis nesse mundo, mas eu venci o mundo. Então, se hoje, para mim, para você, o dia parece, digamos assim, conflituoso, parece que nos ausentamos da bênção e da graça de Deus, parece que nos falta o recurso da sua providência, não clamemos. Abramos o nosso coração e, talvez, na hora da maior fragilidade, é a hora também da maior ação da graça de Deus. Na hora em que nós nos sentimos mais desamparados, eis que somos levados pelos braços de Deus, como aquele poema tão conhecido, não é? Quando tu estavas cansado, quando tu estavas aflito, foi aí que eu te carreguei nos braços. Então, essa experiência de que Deus não nos assiste, de que as nossas orações não chegaram até Deus, de que está faltando algo muito importante, nós chamamos de indenização espiritual. O Senhor vem nos indenizar com a sua graça e a sua bênção. O Senhor vem para preencher o vazio e a ausência que uma ação da graça visível pode ter causado em nós. Quando nós temos a paciência de esperar em sua providência, às vezes é isso que Ele espera, um ato de abandono na providência dEle, para nos assistir de modo corporal ou incorporal, espiritual ou material. No meu trabalho de evangelização, eu encontro muitas pessoas que têm essa experiência. Deus me abandonou, Deus me desassistiu por completo. Eu estou no período da minha vida que nada sou para Deus. Se nós nada somos para Deus, nem acordar poderíamos, nem abrir os olhos para um novo dia poderíamos. Se Deus tirar seus olhos de nós por um milionésimo de segundo, aí sim estaremos perdidos. A situação é que muitas vezes, como um professor que observa o seu aluno em um momento de prova, no dia da prova, Deus está em silêncio. E o silêncio de Deus é para ver em que ponto nós estamos correspondendo à sua divina graça e providência. Ele deixa até que alguma coisa falte, para que nós saibamos que o endereço de nossas bênçãos é a sua providência. Para que nós saibamos que os meios que vêm até nós são divinos. Para que as portas que estão fechadas, a chave está nas mãos de Deus. Deus até permite que nós passemos por algumas situações para, como eu acabei de dizer, nos indenizar no seu Espírito Santo, das faltas, dos pecados e de tantas coisas que ocorreram que desagradou a Deus. E a providência é a indenização do Pai, da sua infinita misericórdia. Para você que está me ouvindo, para você que está me escutando, que tem passado dias trabalhosos, que tem subido um monte de calvário, que tem experimentado o peso da cruz, saiba, tudo está incluído num plano providente de Deus em favor de nossas bênçãos. Nós somos devedores de Deus, mas também somos beneficiários da morte e redenção de Jesus, cujo tempo pascal estamos celebrando. Portanto, vamos ficar com esta mensagem. A graça de Deus me indeniza. A graça de Deus vem em meu socorro. Eu tenho como receber de Deus a devolução de bênçãos que eu considerava perdida. Eu tenho como receber de Deus o socorro na aflição, a porta não aberta, a janela nunca esperada que seria aberta. Já aconteceu com você que você tem a resposta de uma graça inesperadamente? A solução vem de onde você nunca imaginou que viria. Eu tenho centenas de situações para partilhar sobre isso. Eu que sou coordenador de uma comunidade, estou à frente de uma instituição, eu tenho centenas de testemunhos para dizer que a ajuda veio de lugares que eu não imaginava, de pessoas que eu nunca pensei, de portas e janelas que se abriram. E a providência idealizou para mim uma ação de graças perene, pelo muito amor de Deus, em me socorrer, em ajudar. Hoje me veio isso no coração, falar com meus irmãos e irmãs sobre graças não obtidas, sobre situações que ainda não foram vencidas, mas para dizer que existe uma indenização espiritual, que existe uma devolução de bênçãos à sua espera. Um grande abraço do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus.